Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Altura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponte errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o Wesley alemão O emprego é de produção de comunidade Só fé, Deus me guia A cobertura não tem a vista da lágrima A ponte errei a Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns abusos, hoje faço de uns Se é povo e fala, esse é o Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Nada de avança Deu a mesa, perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio no pó Foi difícil esquecer Os barulhos da doteira Só desencantei Os um da corveteira São vários sonhos, vários pensamentos Igual de a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o que não dá pra nada Olha pro mal, não sobra nada Me deram satélite no Google Me chame de autodidato e lembra bem Quando cês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Tava na safadeza e deu um coré As luzes sabem lá do céu Se que a fé movimentou E as roupas tomaram o troféu E ferpaus na minha garagem Mansão para vários equitais Fico em sumir pra grada Mas não fui pra minha felicidade Ouvir os donários me abraçar Pra muita humildade É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem Mas prova de amor Vou te ensinar virar um homem Eeeeh... E a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari E aí 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 E aí